Olá pessoal, olá amigos, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço Graças a Deus mais um dia, mais um vídeo Hoje estou aqui, de novo, tratando o gato E... Pra deixar o pasto subir, igual eu vim falando pros amigos aí ao longo da semana Essa aqui é a vacuna que criou, pessoal, coisa linda E hoje, pessoal, mostrar aqui, ó Graças a Deus consegui, consegui adquirir mais a casquinha Baginha, na verdade Baginha da soja, isso que eu falei pra vocês Que o pessoal fornece, né? Porque é um resíduo, é um volumoso Que pra indústria ele não tem serventinha nenhuma Por ser só a vagem, né? A vagem da soja, veja bem Ó Então É um descarte deles É uma... É uma... É uma riqueza pra nós, né? Então tá aqui, ó Consegui trazer uma viagem E a gente Complementar aí o capiaçu Com ela Por ter bastante proteína, né? Por mais que é a... É a vagem da soja Mas a soja só por ser uma leguminosa Ela já... Ela é bem rica em nitrogênio, né? Inclusive a raiz dela fixa nitrogênio no solo É ótima pra fazer uma rotação de cultura E eu tô... Vou mostrar aqui Nossa, falar nisso, tá derramando ali Vou ter que lá desligar É... Eu separei aqui dois bags Vou deixar passando aqui Depois do... Do que eu falar Aqui vai ficar só passando Eu trabalhando Vocês não são obrigados a assistir, não Mas é pra mostrar um pouco Do dia a dia da gente Aqui no sítio é assim Quando a gente Descansa A gente carrega pedra Como diz o ditado Então aqui tem dois bags Socadinho Da vagem da soja Por quê? Pra ficar melhor armazenado Se eu conseguir mais pallet Eu tenho mais bags aqui Aí eu vou tirando aqui E colocando ali Pra fazer uma... Pra conservar melhor Tá? Então a dica que eu queria dar pra vocês hoje É essa Eu já falei Mas quero repetir Opção Barata Nesse caso aqui É grátis, né? Se você for Comprar A casquinha da soja Não é tão caro Mas ela tem mais proteína Aí você pode comprar Mas a vagem A casquinha da vagem Aí você consegue Talvez até grátis aí Só procurar quem beneficia a soja E fazer um cadastro E dar uma conversada com o pessoal Conversando a gente se entende Né? Uma viagem dessa aqui A gente passa quanto tempo Tratando gado, né? Você não pode fornecer muito Você vai dar aí Na base de Dois, três quilos Disso aqui por dia Cada uma E o resto é pasto E capiaçu, né? Aqui eu tô deixando rapar De propósito Lembra que eu falei No outro vídeo? Deixar rapar aqui Pra elas aceitar melhor o coxo Deixando rapadinho assim Elas aproveitam A comida do coxo Se não, meu amigo Elas só querem pastar Capim verde É o que elas gostam Tá certo? Agora eu vou deixar rolando aqui O vídeo De eu guardando Essa vaginha E se você não for inscrito É nosso canal Eu te convido Faça parte aqui Dos nossos amigos Esse programa aqui Esse conteúdo Que a gente passa É um conteúdo Muito orgânico Real mesmo Aqui do dia a dia Ainda mais agora Que eu tô morando Aqui no sítio Então a gente pode mostrar Com mais riqueza De detalhe Tá certo? Grande abraço pessoal Até o próximo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto